Música Os vereadores de São José do Rio Preto realizam na próxima terça-feira, dia 8 de outubro, a partir das 14h, no Plenário da Câmara, a 38ª Sessão Ordinária de 2024. Será votado em segunda discussão, quanto ao mérito, o projeto de lei que dispõe sobre a implantação da faixa azul para motos em avenidas de grande fluxo de veículos. A faixa azul é uma sinalização especial no asfalto, que serve para separar o trânsito de motocicletas do tráfego dos demais veículos, evitando que os motociclistas se arrisquem no corredor entre os automóveis. Outro projeto que também trata de mobilidade urbana é o que dispõe sobre a restrição de tráfego de veículos pesados no centro do Distrito de Engenheiro Chimite. A medida proíbe que caminhões com carretas, bitrens, treminhões, entre outros veículos com mais de 15 toneladas carregados ou não, transitem pelo local. Ainda sobre o tema trânsito, será apreciada a proposta que cria o projeto Radar Transparente e obriga a realização de audiências públicas antes da instalação e operação de novos aparelhos de fiscalização de velocidade nas vias públicas do município. Será votado na legalidade projeto de lei que institui o programa Nota Fiscal Premiada, que consiste em sorteio para premiar consumidores que seriam contemplados com o cupom para participar desse sorteio a cada duas UFMs, cerca de R$ 173,00, quando eles compram no comércio local. A premiação será definida pelo Executivo por meio de decreto caso a proposta seja aprovada e sancionada. Projeto que obriga instituições de ensino públicos e privados, sejam elas básico, fundamental, médio, técnico ou superior, a oferecerem canais sigilosos de denúncias sobre bullying, será analisado contra o mérito. Encerra a pauta a proposta de lei que será votada em primeira discussão na legalidade, que inclui no calendário oficial do município o rali da independência. A sessão começa às 14h, a TV Câmara transmite ao vivo pelo canal 4 da NET e pelo canal 28.2 em sinal aberto. Você também acompanha a sessão pela rádio educativa FM 106,7. A votação pode ainda ser vista pelas redes sociais da Câmara e pelo site do Legislativo, www.riopreto.sp.leg.br